Olá, o programa Bom Gosto já está no ar. O meu convidado especial de hoje é o designer gráfico e especialista em marketing digital André Pimentel. Ele vai estar aqui no programa dando dicas e informações sobre plataformas digitais. Como nasceu a empresa Falcon e quem é o André Pimentel? Certo, então Sandro, a Falcon ela surgiu com a necessidade que vimos aqui na cidade em relação às mídias sociais, as redes sociais, essas plataformas que hoje estão em alta. E eu sou designer gráfico, trabalho com a área de marketing digital com a agência da Falcon e tenho aí uma vasta experiência com a plataforma e com o software do Photoshop. Isso faz com que a gente possa ter imagens, gráficos mais assertivos para as empresas. Há quanto tempo você trabalha com marketing digital? Então, Sandro, com essa área gráfica, eu tenho 18 anos que eu trabalho com a área gráfica, mas com o marketing tem um ano que eu comecei a trabalhar especificamente com a questão do direcionamento e impulsionamento das páginas no Instagram, no Facebook, certo? E fazendo alguns serviços também, alguns trabalhos bem mais elaborados para as empresas. Quem puder acessar o nosso Instagram lá, falcon.agency.me, lá no Instagram, vocês vão ver as empresas que a gente já trabalha aqui em Teresina. Qual é a importância do marketing digital? Temos que pensar que quem não é visto não é lembrado. Então, o marketing digital, você precisa se atualizar com essas plataformas. Se você quiser ser visto, você precisa estar onde as pessoas estão gastando o seu tempo, que são nos celulares, nas redes sociais. Então, o marketing, principalmente para as empresas, eles são o fluxo que precisa existir dentro da empresa com relação à visibilidade. E o que é que se faz para estar sempre atualizado nas redes sociais? Então, Sandro, você precisa, eu recomendo ter uma agência que possa cuidar da sua conta, do seu perfil no Instagram, ou no Facebook, ou na rede social que você estiver engajado, certo? Mas, se você não quiser ou não tiver esse orçamento para gastar, existem algumas dicas que você pode estar fazendo para você estar atraindo a visibilidade das pessoas que estarão propícias a te procurar em relação a serviço ou produto. Fala essas dicas para os nossos telespectadores. Acredito que todo mundo deve estar esperando essas dicas, né, Sandro? E, seguinte, você precisa ter uma boa descrição na sua página, principalmente o Instagram, que é o nosso queridinho, a gente vai comentar mais sobre isso. Você precisa ter umas imagens que sejam em alta qualidade, você precisa ter uma descrição nas suas publicações que vão atrair as pessoas a se tornarem fiéis seguidores. O que houve com o Facebook? Por que ele perdeu tantos usuários? Então, Sandro, para quem não sabe, o Instagram foi comprado pela empresa do Facebook, assim como o WhatsApp também, né? E devido o Instagram ter o que a gente chama de hype, né? O que a maioria das pessoas estão utilizando, né, como plataforma para poder se comunicar, mostrar um pouco da sua vida, o Instagram, ele teve esse aumento, né? Então, as pessoas, os usuários que utilizavam a plataforma do Facebook, eles migraram para o Instagram e o Facebook conseguiu enxergar isso a tempo para poder comprar a plataforma e hoje, né, a plataforma do Instagram pertence ao Facebook. Os usuários, eles continuam, só que numa plataforma diferente, né? Mas continuam sendo usuários do Mark Zuckerberg. O Instagram é a plataforma mais utilizada entre os internautas, é isso? Exatamente, né? Teve essa migração, né, Sandro? E esses usuários, eles são usuários do Facebook, certo? E esses usuários, eles enxergaram no Instagram uma rede social mais bem despojada, com outros recursos que o Facebook não tem. E por conta disso, né, houve essa migração. Quais são as maiores dificuldades que o público tem na hora de manusear o Instagram? Por ser uma plataforma mais recente, vamos colocar assim, entre aspas, Sandro, existe, né, essa certa dificuldade, né? O Facebook, ele já é uma plataforma que está há mais tempo no mercado, já tem algumas pessoas que já, vamos colocar assim, destricharam a plataforma, enquanto o Instagram, ele ainda está sofrendo mudanças. Inclusive, vou revelar aqui alguns segredos para vocês, certo? Que nesse ano de 2020, vem muita novidade aí. Eu tenho 12, eu contei 12 novas novidades que o Instagram vai trazer para os usuários. E você já pode adiantar essas novidades para os nossos telespectadores? Então, Sandro, uma delas, eu vou revelar uma delas. Normalmente, quando a gente está fazendo um story, né, ou gravando um vídeo, agora vai ser permitido você trocar o fundo de maneira bem fácil, né? Antigamente, a gente tinha que fazer isso com softwares mais avançados ou aplicativos. Mas a própria plataforma vai poder te dar essa facilidade. Imagina você estar aqui em Teresina e colocar o fundo de Paris. Vai ser legal, né? Vai ser ótimo. E, assim, eu espero muito dessa plataforma, né? Nesse ano de 2020, existem outros recursos para as empresas, principalmente, tá? Fica aí esse segredinho entre a gente. E tem muitos recursos que vão adicionar, né, a plataforma, principalmente para quem está afim de vender na plataforma, Sandro. Qual é a importância das empresas utilizarem o Instagram? E como é que funciona o perfil comercial? Olha, Sandro, o Instagram, hoje, como ele é a rede social mais acessada, os usuários, eles estão procurando produtos nessa plataforma, certo? Quem trabalha no varejo, quem trabalha com vendas, é o melhor local para você vender, certo? O Facebook, ele ainda é uma ótima ferramenta para ser utilizada como venda. Tanto que a loja do Instagram só pode ser habilitada por meio do Facebook, né? Então, para quem tem esse desejo de vender em grande escala, a melhor plataforma hoje é o Instagram. E quais são os cuidados principais que você acha que os internautas têm que ter na hora de manusear o Instagram? Olha, Sandro, o cuidado é sempre com o português, certo? O cuidado é sempre em utilizar os emojis. Já foi comprovado cientificamente, certo? Que os emojis, eles transmitem as sensações que o ser humano, ele normalmente expressa. Como tem aquele emoji de sorriso, como tem quando você está triste, quando você está chorando. Então, a utilização desses emojis, tanto na descrição quanto nas postagens, são bem assertivas. E qual é o melhor horário para postar? Eita, essa dica é poderosa, Sandro. Isso depende do teu nicho, Sandro, tá? Você vai fazer uma análise de qual o fluxo que as pessoas estão visualizando a tua página. Lá no Instagram, ele te dá essas métricas, esses números, que você vai analisar e ver qual o melhor horário que o teu público está online. Onde você vai poder postar, colocar o seu conteúdo, você vai ter uma grande visibilidade, você vai ter um grande engajamento. André Pimentel, muito obrigado pelas informações e pelas dicas que você dividiu com os nossos telespectadores sobre plataformas digitais. Para mim é um prazer, Sandro, sinceramente, estar aqui no seu programa. Você é uma pessoa que eu admiro bastante. No making of a gente sabe disso, eu estou sempre trocando mensagens com você e estar aqui é uma realização profissional. E eu amo servir as pessoas, eu amo compartilhar aquilo que eu tenho de melhor com as pessoas. E agora há pouco eu estava fazendo alguns stories que vocês vão poder acompanhar também e estava falando sobre exatamente isso, né? De como é gratificante a gente receber esse convite, de você poder compartilhar aquilo que você sabe, né? E eu sempre procuro fazer isso com muito amor. E aí, gostaram das informações e das dicas que a gente dividiu com vocês? Agora é só colocar em prática. O programa Bom Gosto vai ficando por aqui, prometendo voltar na próxima semana com muito mais para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Vocês moram na área VIP do meu coração. Carimba que é Bom Gosto. Fiquem com o meu abraço carinhoso. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti